Pacientes auto-miúpes têm muita chance de descolar a retina se operarem a catarata? Tudo bom, pessoal? Aqui quem fala é Mário Bula, médico oftalmologista, cirurgião de retina. No vídeo de hoje eu vou comentar esta pergunta de um espectador que está muito preocupado porque é um paciente auto-miúpe, ou seja, um paciente que tem um grau alto de miopia geralmente acima de 6 graus e descobriu que está com catarata. Mas o médico acabou lhe dizendo que se ele operar a catarata vai ter um descolamento de retina. É claro que eu não posso opinar especificamente sobre este caso porque eu não examinei o paciente. Então dependendo das características da retina dele vai existir um risco maior ou menor de ter um descolamento de retina. Mas eu vou aproveitar esta pergunta para falar aqui sobre este tema que é extremamente importante que é a realização da cirurgia de catarata em pacientes que têm altas miopias e a relação disso com o desenvolvimento do descolamento de retina. Recentemente eu já fiz um vídeo aqui no canal falando sobre o risco de descolamento de retina em pessoas que operam catarata. Porque apesar de não ser um grande fator de risco, já foi visto em estudos que pessoas que operam catarata têm uma chance um pouco maior de ter descolamento de retina do que as pessoas que não operam catarata. E isto varia também conforme o grupo de pacientes. Por exemplo, pacientes mais jovens, principalmente do sexo masculino e que têm miopias muito altas, têm uma chance realmente um pouco maior de descolar a retina quando fazem a cirurgia da catarata. De uma forma geral na população, a chance de ter um descolamento de retina em pessoas que operam catarata é menos de 1%, ou seja, é uma chance muito baixa. E em relação aos pacientes que têm miopias mais altas, há estudos antigos realmente mostrando taxas de descolamento de retina bastante preocupantes. Como por exemplo, estudos que mostravam taxas em um segmento de 3 anos que iam de 2,4% até 18% dos pacientes, ou seja, quase 1 a cada 5 pacientes teria descolamento de retina. Mas felizmente nos tempos atuais esta taxa não é tão alta, nem perto disso. Inclusive eu trago aqui para vocês um estudo de 2019 que avaliou qual a ocorrência de descolamento de retina após operar catarata em pacientes com mais de 6 graus de miopia. Aqui neste estudo a média dos pacientes era 11 graus de miopia. Estes pacientes foram acompanhados pelo período de 3 anos e foi visto que a chance deles terem um descolamento de retina era menos do que 2%. Isto traz um grande alívio para quem precisa operar a catarata porque este grupo de pacientes automíopes, que como vocês sabem, realmente tem um risco um pouco maior de descolar a retina. Mesmo que não operem a catarata, neste mesmo período de 3 anos, como foi visto neste estudo, tem um risco também perto de 2% de apresentar um descolamento de retina. Ou seja, mesmo fazendo-se a cirurgia de catarata, não houve um aumento tão grande no risco de descolamento. Então é claro que todo paciente tem as suas características especiais, pode ser que o paciente tenha alguma lesão na retina que precise tratamento, por exemplo, mas de uma forma geral, se o paciente tem indicação da cirurgia da catarata, nós não vamos desistir ou contraindicar esta cirurgia pelo simples fato dele ter uma miopia alta. Eu diria que até pelo contrário, porque pessoas que têm miopias altas, muitas vezes até têm uma tendência maior a desenvolver catarata do que pessoas que não têm estas miopias. E é claro que todo caso tem que ser avaliado individualmente, todos os riscos e benefícios devem ser pesados, mas o simples fato de ter uma miopia alta não quer dizer que nós não poderemos operar a catarata, e menos ainda quer dizer que o paciente vai ter um descolamento de retina. Porque nesta média populacional dos alto miopes, como nós vimos no estudo, a chance de ter um descolamento de retina após a cirurgia de catarata é menos do que 2%, ou seja, é um risco relativamente baixo. Mas se você tiver mais alguma dúvida sobre o assunto, aproveite para escrever nos comentários. Não esqueça de deixar o like, inscrever-se no canal e até o próximo vídeo aqui no canal Retina e Vitrio.